A unidade de pronto atendimento de Poços de Caldas completou um ano de serviços à população e para comemorar a data, representantes da administração visitaram as instalações para parabenizar os funcionários pelo trabalho. De acordo com a secretária de saúde, investir na UPA foi uma boa opção para o município. É um dia de festividade para nós aqui no município de Poços de Caldas. Só neste primeiro ano foram realizados na UPA cerca de 627 mil procedimentos. Isso porque o atendimento ali é mais direcionado do que na antiga policlínica. A coordenadora da UPA destaca que o sistema de classificação de riscos ajuda a organizar os casos prioritários. Na policlínica nós já trabalhávamos com esse sistema de atendimento. O acolhimento e a triagem eram feitas por enfermeiros para classificar o atendimento. Mas a implantação mesmo do serviço protocolo de Manchester foi feita aqui na UPA. Isso facilita muito para o atendimento como um todo e prioriza realmente os pacientes que estão em situações mais graves. A unidade pronta atendimento funciona 24 horas por dia, com toda a estrutura necessária para atender a população no momento em que eles mais precisam. Ah, eu não tenho que questionar nada da UPA não. Graças a Deus até hoje, sempre que estive aqui, sempre fui bem atendida. Minha irmã veio aqui também, foi bem tratada. Então, o pessoal procurou o lugar melhor, né? A única reclamação da população é em relação à demora no atendimento em dias de pico. Mas a secretária de saúde destaca que a área vai bem no município. É positivo pela qualidade do atendimento que os profissionais, que os servidores da prefeitura prestam aqui. Houve um investimento muito grande para melhorar as condições de trabalho e os trabalhadores daqui responderam muito positivamente. Em novembro do ano passado, o vice-prefeito Nizar Elkatibe precisou ser atendido na UPA e pôde comprovar na prática a eficiência dos profissionais. Eu senti um aperto no peito de madrugada, vim até aqui e me atenderam rapidamente, fizeram um eletro e identificaram um ataque cardíaco, um problema cardíaco. E aí chamaram o SAMU imediatamente e o SAMU me levou até o Santa Luz. Então, esse procedimento rápido salvou a minha vida.